Vocês bagunçaram toda a linha do tempo, vocês precisam arrumar a ampulheta o mais rápido possível, senão esse mundo vai estar completamente condenado. Bom rapaziada, como vocês viram, a gente tem apenas 24 horas pra arrumar a ampulheta. E recentemente eu fiquei jogando muito Kubumon e eu peguei muitos pokémons. E a minha ampulheta tá bem pequenininha, falta poucos pokémons. E já aqui no meu PC eu tenho duas boxes de pokémons, ou seja, eu tenho muito pokémons. Eu andei sumido porque eu também andei treinando os meus pokémons, e eu evoluí quase todos os meus pokémons. E esse daqui é o meu time pokémons. Raikwaza level 77, Dragonite level 73, Infernape que é meu inicial no level 64, Rilabum no level 62, Greninja que foi o mais difícil de upar no level 50, e o meu Gengar perfeito no level 55. E essa daqui é a minha equipe pokémons. Bom cara, mas eu tenho que arrumar essa ampulheta, e eu não sei porque eu tô perdendo tempo, eu preciso capturar pokémons. E eu já vou começar pegando esse pokémon que eu ainda não tenho, o Gravel, eu acho que é assim que se fala, não sei. E também tem o Taurus galera, eu não tenho Taurus. Bom, vou tentar pegar esse Taurus aqui, por favor, seja meu Taurus. Eu vou ter que entrar em batalha com esse pokémon aqui, então já vamos usar aqui meu Water Shuriken. Nossa, esse Taurus é muito forte, ele me deu um tapa rapaziada. Bom, vou jogar o Infernape e tentar capturar ele. Vamos Taurus, você já tá com pouca vida. E peguei, boa, peguei um pokémon, eu já vou aproveitar e tentar pegar essa Bird Drill que tá aqui na frente. E pelo visto ela não tá querendo ficar. Cara, eu acho que eu vou ter que entrar em batalha com ela, mas o ruim é que ela é level muito baixo. Talvez ela não aguente nenhum ataque meu. Tá, vou soltar uma hipnose. Agora que ela tá dormindo, eu vou tentar capturar ela. Olha isso, ela tá dormindo. Ah, que isso? Ah, eu tô jogando no Gengar. Boa Bird Drill, você tá dormindo, cara, você tem que vir pra mim. Cara, nem dormindo ela fica. Tá, isso daqui é impressionante, eu acho que eu nunca vi um pokémon mais resistente do que essa Bird Drill. Peguei, boa. Graziezão, Graziezão, encontrou com um pokémon diferente aí? Então, diferente é diferente não, mas eu peguei uma Bird Drill e também um Taurus. Peraí, você encontrou uma Bird Drill aonde? Porque o Taurus eu já tenho. Aqui, tipo, literalmente aqui. Eu acabei de pegar, foi aqui mesmo? Ah, então aparece esse bioma. É, perto das árvores foi onde eu peguei. Tá, eu vou tentar encontrar uma. Cara, faltam poucos pokémon pra mim, boa sorte, eu tô muito assustado. Pra mim também, mano, boa sorte aí. É, dois. Ai, galera, eu tô ficando nervoso. Beleza, mas também tem esse pokémon que eu não tenho. O nome dele é Dream, não sei. Mas eu vou tentar fazer ele dormir de novo. Na real, de novo não, né? Mas pela primeira vez. E agora eu vou tentar capturar ele. Vamos, maninho, você tá dormindo. Você tem que ficar na pokébola. Peguei, boa, de primeira. E boa, rapaziada, eu já consegui pegar quatro pokémons. Agora é só tirar as areias aqui da ampulheta. Boa, a galera tá quase acabando. Tá, pelas minhas contas, falta quatro. E eu não tenho esse pokémon aqui, então eu vou tentar pegar o Metapod. Peguei de primeira, boa. Vamos lá, que falta três. Ai, eu tô ficando muito nervoso. E por incrível que pareça, eu também não tenho o Ratatá. Então eu vou tentar pegar ele. Eu acho que eu não tenho o Ratatá. Ai, ele não ficou. Aí para de fugir. Cara, ele não tá querendo ficar. Fiz o Ratatá dormir, ele é muito bonitinho dormindo. E já vou tentar capturar ele. E boa, deu certo. Eu só preciso conferir pra ver se eu tinha o Ratatá ou não. Cara, o Raticate eu não tenho. Aí é certeza que o Raticate eu não tenho. Então eu vou pegar ele. Já dormiu de primeira. E já vou tentar jogar pokébola nele. E boa, deu certo. Agora eu vou conferir os pokémons que eu tenho. É, rapaziada, como eu falei, eu ainda não tinha o Ratatá. Então eu peguei o Ratatá e o Raticate, dois pokémons. Vamos tirar mais duas. E tá faltando um pokémon pra mim, galera. Apenas um pokémon. Ai, cara, vai ser difícil encontrar um pokémon que eu não tenha. Eu acho que o mais sábio na minha parte vai ser procurar no mar. Até porque eu só tenho um pokémon de água. Eu só preciso achar um pokémon, só um. Achei, galera, achei. Tá, vou tentar acertar alguém aqui, vamos ver. Cara, ele não tá indo. Ai, o pokémon não sai na água. Boa, consegui. Usei a hipnose. Tá, ele já tá dormindo. Eu acho que eu vou ter que só pegar um pouquinho de ar. Tá, e agora eu vou tentar capturar ele. Acertei. Opa, deu certo, galera. Deu certo, deu certo. Com certeza foi antes de 24 horas, né? Foi bem menos, na real. Rapaziada, eu consegui. Eu finalmente concluí a minha ampulheta. Mas a minha dúvida é, o que será que vai acontecer agora? Coedizão, olha que maravilha. Vem aqui pra você ver. O quê? Deixa eu ver. Pra mim faltava 13 pokémons. Dá uma olhada nesse livro. Nossa, calma aí. Esse aí são todos os pokémons que eu capturei antes de voltar pra cá. Tudo isso? Aham, e agora? Olha essa maravilha. Tá, vou falar. Você foi mais inteligente que eu. Eu quebrei um por um. Um bloco por bloco. Ah não, Cris. Ah não, pelo amor de Deus, rapaz. Cara, é que eu sou muito noob aqui no Minecraft. Mas e agora? Ah, agora na teoria, mano. Era pros pokémons do passado. Nossa, o que é isso? Que é isso, mano? Você escutou isso aí, Cris? Eu escutei, você sentiu também? Mano, não faz sentido. Ó, os pokémons do passado e futuro saíram da ampulheta. Busque por cada um deles no bioma de origem. Como assim bioma de origem? Bom, eu acho que o meu fica em vila. Até porque ele morava nas vilas, né? Tá, e o meu? O meu fica no gelo? É, no gelo. Sério? É, pô. Detalhe que eu chutei. Só que eu não tenho um traball. Você não teria mais pra me prestar, ó? Cara, eu tenho... Ó, eu vou te arrumar essas aqui porque eu tenho muitas guardadas também. Então, tô, é um presente. Ah, toma aqui pra você fazer, então, ó. Eu tenho aqui ouro, tem aplicar de preto também. Se precisar, já tem um tanto aí pra você, beleza? Beleza. Então, a gente se encontra quando eu pegar os pokémons aqui, pode ser? É, nesse mesmo lugar. Tá, e corre, senão já era o nosso mundo. Verdade. Tá, rapaziada, meu pokémon saiu. E eu preciso fazer meus pokémons pra pegar ele. Pra isso, eu vou precisar pegar algumas apricornes. Beleza, rapaziada. Eu consegui fazer 40 ultraball. E o meu pokémon, ele fica em vilas. Então, eu preciso encontrar alguma vila. Então, agora começa a minha jornada em busca de uma vila NPC. Finalmente, consegui encontrar uma vila NPC. E eu espero que o meu pokémon esteja aqui. Bom, eu não tô muito longe do spawn. Mas, tá falando que ele fica no bioma dele, que é uma vila. Então, possa ser que ele esteja aqui. Mas, se bem que até agora eu não tô encontrando nada. Tá, rapaziada, eu não tô vendo nada. Eu dei a volta na vila e também não encontrei ele, não. Uh! Mentira! Mentira, mentira, rapaziada. Esse daqui é o meu pokémon. Esse daqui é o pokémon do futuro. Não! Não! Calma que ele tá pegando fogo. Eu tenho que tomar cuidado. Beleza, ele não derrotou o Gengar. Eu vou tentar fazer ele dormir. É, e não deu certo. Então, eu vou tentar dar um ataque básico nele. Boa, rapaziada. Eu acho que dá pra dar mais um ataque. E, perfeito, dá pra jogar pokébola. Vamos que eu tenho 40. Já pensou? Eu pego ele de primeira. Olha, ele tá aqui. Tá, ele não tá ficando. Tá, galera, tá difícil, né? Até porque esse daqui é o pokémon proibido do futuro. Mas é que ele vai ficar. Ai, carinha, eu sei que você quer ser meu. Então, por favor, fica na pokébola. Bom, rapaziada, já joguei o Raikwaza pra ver se o Raikwaza dá uma intimidada nele. Intimida não, né? Porque ele vai ser o nosso amigo. Então, cara, eu já tenho um lendário. Por favor, faça parte da minha equipe. Eu preciso pegar você pra salvar esse mundo. Rapaziada, ele não quer ficar de jeito algum. Acho que isso daqui vai ser muito difícil. Já pensou eu pego ele na pokébola normal? É, nem gira. O problema é que meus pokémon tá acabando e eu preciso pegar ele antes que todos fiquem machucados. Peguei, peguei. Nossa, peguei, peguei. Galera, eu consegui pegar. Eu peguei o pokémon do futuro. Cara, eu preciso me encontrar com Alexei o mais rápido possível. Que isso, que loucura. Quase não deu, galera. Quase não deu. Como eu falei, a minha sorte é que eu tô bem pertinho do spawn. Então, eu chego lá rapidinho. Eu vou pegar ele aqui. Agora, cura meus pokémon que tá com pouca vida. E pega de volta meu Infernape. E, rapaziada, ele tá comigo. Ele é meu, o pokémon do futuro é meu. Olha que lindo. E ele tem uns ataques bem interessantes, hein? Agora eu preciso falar com o Alexei. Curzizão, eu consegui, mano. Peguei o Walkie Wake, meu parceiro. Olha ele aí, ó. Nossa, ele é muito grande, cara. E você, conseguiu pegar? Cara, eu tenho uma notícia triste, velho. Não, me fala que você perdeu ele. Não, cara, ele tá aqui comigo. Eu tenho uma notícia triste, não. Olha, garotão. Mano, salvamos o mundo. Então, eu acho que sim, né? Até porque você tem o pokémon do passado e o do futuro. E é isso. Eu vim para capturar o pokémon do passado e do futuro. E, além disso, vou dominar esse mundo para mim. Quem é você? E quem você acha que é para querer pegar os nossos pokémons? Eu vim do futuro. E eu vou batalhar com vocês para roubar os seus pokémons. Cara, você tem que ser muito ousado para vir aqui na nossa casa e falar isso. Cara, você deve estar querendo apoiar para nós, né? Eu desafio os dois. Cada um, três pokémons. Aceito! Vamos selecionar, então, qual vai ser os três pokémons de cada, mano. Eu vou pegar meus dois lendários. Cara, eu vou usar meus dois lendários e o meu inicial. Ó, eu tô pensando em usar o Lucario ou o Greninja. Qual dos dois você acha que é melhor? O Lucario, né? Cara, eu acho que... Não sei, os dois é muito apelão. Mas eu acho que o seu Greninja é mais. Pior que o meu Greninja não tá no nível muito alto. Ele tá 44 e o Lucario tá 51. Então eu uso o Lucario. Tá, tô decidido. Eu tô com os três pokémons já. Eu também tô com meus três. Vamos parar de enrolar aí, vocês dois. Cara, posso ir primeiro, então? Pode. Vai lá, vai lá primeiro. Confio em você, Crazy. Ah, eu também confio mais ou menos, mas vamos. Bom, meu primeiro pokémons. Que isso? Você tem um Mewtwo. Tá, eu acho que eu vou tentar. Eu duvido que consiga. Nossa, seu Mewtwo é muito forte. Tá, mas agora o meu Raikwaza consegue. Eu tenho certeza. Vamos ver. Boa, Raikwaza. Ele nunca me decepciona. Vai lá, Coelho, confio. Acaba com ele. Eu também confio. Ele tinha um Mewtwo, cara. Perdeu o Mewtwo? Perdeu. Acabou com o meu Mewtwo. Mate up. Alexei, ele tem uns pokémons muito fortes, cara. Relaxa, você consegue, mano. Confio nesse Raikwaza aí. Vai lá, acaba com ele. Eu também confio. Ó, vou conseguir levar mais um pokémon dele. Droga. Vai lá, mano. Falta só mais quatro. Gyarados, eu escolho você. Que isso? Olha o pokémon que esse cara tem. Ele tem um Gyarados, velho. Ele só tem pokémon muito raro e poderoso. Vamos acabar com ele. Tá, você vai tomar um Urti Rage e boa. Alexei, consegui derrotar os três. Boa. Alexei, agora está contigo. Eu já consegui derrotar os três dele. Deixa comigo, cara. Vamos lá. Ele começou com o Sceptile. Eu nem sabia que ele tinha esse pokémon, mano. Muito bom. Aí eu vou tentar deixar ele trecutado. Será que está certo? Ai, não funcionou. Toma essa. Funcionou mais ou menos, hein. Ah, esses ápados recuperam a vida. Ele recupera. Você não esperava por essa, não é mesmo? Vamos tentar assim, então. Deixa ele paralisado e levei o primeiro pokémon dele. Droga. Boa, Alexei. Eu falei que você ia conseguir, cara. Calma, mano. Ainda faltam dois. Não acabou ainda, não. Ah, ele tem um Articuno, mano. Mas você tem vantagem de tipo, cara. Você ganha. Verdade, verdade. Não pensei nisso. Toma essa. Boa. Ele nem tocou em mim. Nem tocou em mim, Crazy. Boa. Boa, Alexei. Mais um. Ah, ele tem um Alakazam agora. Tá aqui o que eu posso fazer. Eu vou usar a mesma coisa que eu fiz o tempo todo. Ah, ele levou meus hábitos. Ferrou, Crazy. Cara, mas você tem mais pokémon forte. Eu confio em você. Tá bom. Eu vou usar ele agora. Vamos lá. Eu confio em você, Alkiwake. Ah, vamos nessa, Alakazam. Aí eu vou começar dando um Outrage. Nossa, boa. Acabei com o Alakazam dele. Você conseguiu? Eu consegui, mano. A gente conseguiu. A gente acabou com ele. Muito fácil. Nossa, agora eu tenho que dizer que o mundo tá salvo. Eu perdi dessa vez. Mas eu voltarei. Eu tava...